Pai, tô com fome. Agora não, filho. A gente vai se abrazar. Não vai não. Entra aqui. Esse é o drive-thru McDonald's, o circuito mais rápido do mundo. Aqui é a largada. Seu pedido, por favor. Em primeiro, dois Big Macs. Em segundo, duas Mac Fritas. Em terceiro, dois sundaes de morango. Parada no box. Dirija-se a cabelha ao lado, obrigada e volte-se. E a nossa equipe, como estará? Eu sempre muito eficiente. Seu pedido? E rapidíssima. Seu pedido? Obrigada, você. Drive-thru, o McDonald's pra viagem. Até lá, rapaz.